Abertura 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 Só por Tua graça, Senhor, mando-se ver, ver conter-te. Glória a glória da massa. Glória a glória da massa. Glória a glória da massa. Cantarei a Ti, Senhor, Cantarei a Ti, Senhor, Com fer corpo a alegria, 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 Toma, 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 toma de adoso now-stone. Toma Atexandana, o Brilho vos, o System, o Brilho vos, o System. Amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, 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 amém. Amém Amém